A base homologada, ela trata da educação infantil e ela trata do ensino fundamental, portanto, das duas primeiras etapas da educação básica. É óbvio que a ela se seguirá à base do ensino médio, completando o tour aí da educação básica, quer dizer, elas estão estruturadas de maneiras semelhantes. Nós temos dez competências gerais, dez competências gerais que refletem exatamente o compromisso com a base, da base, com a formação de um aluno que respeite o outro, que tem empatia, que tem acesso aos conhecimentos, que tem uma visão dos conhecimentos numa perspectiva de que eles são provisórios, que ele saiba, enfim, recorrer aos conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento, para atuar no mundo e para fazer diferença para a vida dele e no âmbito em que ele vive, nos seus diferentes contextos. Então, essas dez competências essenciais, fundamentais, básicas, colocam a educação em compasso com o que a gente chama de educação integral, não é? Para tentar exatamente para que este aluno que nos chega, que chega à escola, ele não é só intelecto, não é só cognição. Ele tem sentimentos, ele tem imaginação, ele tem criatividade e exatamente essas características são fundamentais para o sucesso da educação e são fundamentais também para que essa sociedade possa caminhar e exatamente para que os nossos alunos possam se valer dessas competências mais amplas para viver bem, para respeitar o outro e para que o país possa ter um futuro um pouco mais, eu diria, delicado, no sentido de que, de respeito à cidadania, de respeito ao próximo, enfim, nessa concepção mais ampla. Obrigado. Obrigado.